Durante a jornada de aprendizagem, é necessário girar o olhar e ser nauta por diferentes mundos de saberes para trilhar a rota pelos itinerários do conhecimento. Prepare-se! A editora EDB acaba de liberar o embarque para as novas coleções dos anos finais do ensino fundamental, totalmente alinhadas à base nacional comum curricular, a coleção Rotas e a coleção Write-On. A coleção Rotas foi construída com o objetivo de promover o protagonismo e a formação integral do aluno por meio das competências e habilidades da ecologia integral e da aprendizagem baseada em problemas. Essa coleção é composta por materiais didáticos de língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história e ensino religioso. E para motivar o aluno no percurso da rota, ele vai ser surpreendido com um material digital diferenciado e um caderno de atividades de cada componente, com propostas que vão auxiliá-lo na fixação e na sistematização dos objetos de conhecimento desenvolvidos no livro didático. A coleção Write-On, desenvolvida em parceria com a Express Publishing, traz muitas novidades. A integração das habilidades Ler, Escrever, Ouvir e Falar, com as atividades de CLIU, Content and Language Integrated Learning e de Soft Skills, habilidades do século XXI. A revista de projetos interdisciplinares e o Design for Change, observar, sentir, imaginar, fazer e compartilhar. A coleção do aluno é composta por Student Book, livro do aluno, Activity Book, livro de atividades, Go-Getter Magazine, revista de projetos interdisciplinares e Go-On Readers, livros para didáticos na língua inglesa. Desejamos que essas rotas conduzam o aluno para outras jornadas de aprendizagem.